Eu tô super feliz de ver você aqui. E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tinho Lucas! Gente, eu dei que contar uma coisa pra vocês. Olha aqui, olha a minha caixa de fidget toys. Como é que fidget toys? Pois é, né? Hoje nós vamos fazer a parte 5 do Trocando Fidget Toys. A primeira parte foi aqui, a segunda no canal da Laila. Depois a terceira no meu canal. A última parte foi no canal da Laila. E eu perdi muito fidget toys. Gente, vocês têm que ver todas as partes da nossa playlist. Porque teve muita história durante todas as trocas. Olha quantos fidget toys eu tava hoje. Quantos eu tava na primeira parte. E pra conseguir essa bolona aqui da dona Laila, eu tive que ofertar muito fidget toys. E hoje eu preciso recuperar. A maioria dos fidget toys tá tudo aqui, Tinho Lucas. E olha, nesse vídeo a gente resolveu fazer troquinhas só de fidget toys comprados. Porque eu estou muito apegada aos meus fidget toys caseiros, entendeu? É, gente, é muito chato. Você não quer trocar nada dos fidget toys caseiros. Bom, então hoje a minha meta é recuperar tudo aquilo que eu troquei por essa bola. Porque, olha a minha caixa. Tudo bem que tá cheia, né? Mas eu perdi muita coisa. Então vamos começar, né, Laila? Vamos começar. Laila, você pode começar a restaurar no seu canal? Se esse vídeo atingir 20 mil likes, a gente faz a parte 6. 6 no meu canal. Isso. E depois a parte 7 aqui de novo. Sim. Então bora. Eu vou começar ofertando. Deixa eu ver qual é essa bola que eu vou guardar aqui por enquanto, tá? Não vou ofertar por enquanto. Deixa eu ver. Vou começar, ah, ó. Com este cubo infinito. Era meu! Do Mickey, hein? Tá aqui, ó. Cubo infinito. Então o que tá um cubo mágico? Ai! Eu gosto tanto desse cubo mágico da Laila, apesar de eu ainda não saber jogar cubo mágico, tá? Eu não sei resolver, não. Mas eu acho que eu vou aceitar. E daí? Tá muito longe. Olha, gente. É meu cubo infinito único que eu tenho. Sim. Até porque esse cubo mágico aqui não é muito fácil de achar, não. E o cubo infinito, a gente encontra, né? Tá despedindo o meu cubo. Tá bom. Vamos lá. Minha vez. Vou pegar pesado. Vamos começar com o pop-it. Que eu não vim aqui pra perder nada, não. Gente, eu preciso desse pop-it de novo. Sério. Ele já foi, já voltou, já foi, já voltou. Mas eu preciso do roxo pra combinar com o meu canal. Com o meu canal, as cores são verde e roxo. Eu vou ofertar essa bolinha aqui, ó. Que eu sei que a Laila gosta muito. E ela pisca, ó. E ela pisca, ó. Tá, mas eu quero. Mais. Então vamos ver. Ai, olha. Hoje eu vou ofertar tudo verde. Essa rãzinha aqui, ó. Uma lagartixa. Essa rãzinha aí, tá? É que eu não sei que bicho esse é um lagarto, rã. Não sei, gente. Olha, e quando você aperta ela, ela aparece aqui dentro das bolinhas, ó. É um pop-it. Eu quero mais. Não que os outros não sejam bons, mas o pop-it é o preferido de todos. A slime. Tudo verde, ó. Pô, Laila, três por um. Tá bom, eu aceito. Oba! O meu pop-it. Agora eu não vou mais trocar em nenhum momento esse pop-it aqui, gente. E você vai trocar suas cores? Olha, eu tenho aqui as cores do canal. Voltei. Esse aqui é meu de volta. E peguei mais slime. E se eu ofertar? Será? Acho que não. Que tal essa minhoquinha que eu gosto muito? Que você não tem, porque eu cheguei... Antes de você fazer essas comprinhas, eu fui fazer. Tanto que eu te levei. Quem não viu o vídeo... Vou ofertar essa bola aqui, ó. Que ela é muito boa de amassar. Mas quem sabe o seu também, de esticar, assim, quase igual o meu? Mas igual? Você vai querer igual? Não, mas não é igual. Esse squish de bolinho, que é muito fofinho. Olha, ele vai e volta. Vem e volta, né? Ah, já sei. Aqui, ó. Quem assistiu o último vídeo sabe do que eu tô falando. Dá os cinco! Dá os cinco! Eu só tenho dois? Mais... Isso é muito boa. Ela nunca aceita um por um. É sempre assim. Ela só vai pedindo e pedindo. E você vai aceitando, aceitando e aceitando. Então, agora, eu vou ofertar... Eu vou ficar sem fidget toy. O fidget toy, quase concluído. Esse dinossauro... Outro dinossauro... Não, esse dinossaurinho aqui, vai. Eu aceito mais? Olha, eu tô achando a Laila muito abusada. Eu recuso. O que, seu abusado? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é incrível. Eu amo esse daqui. É um dos meus preferidos. Eu adoro ficar com ele em casa, assim, olha. É, mas olha aqui, Laila. Eu tenho um também, ó. Só que esse aqui é azulzinho e é bonitinho também, ó. Então, eu prefiro não trocar, não. Olha, eu sei que você quer muito um pop de colorido, mas você já tem, né? Não, não tenho nada. Uh! Oi, quieto, meu. Tá, acho que ela quer fazer uma coleção de pop de colorido. Então, eu vou lançar esse aqui. Ai, não tenho mais pop de colorido. Ah, não tenho aquele. Que tal... Essa splash box? Tá, mas isso daí é miniatura dessa, gente. Olha aqui, essa aqui não tem como comparar, entendeu? Então, por favor, mais. A cara dela. Mola maluca! Por um pop de... Eu acho que você pode melhorar a sua oferta, hein? Melhore, Laila, melhore. Que tal? Esse cachorrinho aqui que é muito bom, que é igual, mas que é mais ou menos igual a esse dinossauro aqui que o Lucas me ofertou no último vídeo. Olha, eu acho que agora eu posso começar a pensar porque estou dando um e recebendo três. Então, eu aceito! Eu também, né? Que eu aceito! Olha, gente, olha essa bolinha. É muito boa. Me dá aí, Lucas. Muito obrigada. Olha o cachorrinho. Vou mostrar o cachorrinho. É um cérebro branco. É um cérebro branco. Olha que macho. Muito bom, gente. Gente, olha aqui. Ai, eu amo! Já tenho mais um pra minha coleção de poppets coloridos. Ele aceitou em cheio. Então, essa splashball. Que é muito boa. Ai, eu amo splashball. É minha favorita. Eu mudei. Não é mais poppets. São splashballs. Mas eu ainda queria outra. Outra que você pegou de mim no outro vídeo. Não, você já ia ofertar. Eu tô aqui, né, Lucas? Tá, eu vou te ofertar essa bola aqui. Mas quem sabe uma splashball? Splashball, poli-splashball é uma troca bem justa. Olha, eu não tenho muitas opções, gente. Olha aqui, ó. Eu tenho poucas opções. A Layla pegou muita coisa de mim. Tô quase sem nada. Ah, já sei. Ele quer me devolver isso. Eu quero devolver isso aqui. Olha aqui. Mais! Mais? Tá, então... Ah, já sei. Vou colocar esse squish aqui, ó. De ETzinho. Que eu sei que você gosta muito. Então, essa minhoquinha... Será, gente? Será? Tá, vai. Você sabe que uma outra hora eu ofereço essa? Essa minhoquinha aqui, que é um gatinho, né? É um gatinho. Olha que fofinho. Eu aceito! Eu tenho mais uma splashball. E eu tenho mais alguns jetóis. Vai ter alcançado muito longe. Vou tentar... Agora eu vou começar o ataque. O ataque? É o ataque pra começar a recuperar as minhas coisas. Eu vou começar com essa banana aqui, tá? Que a dona Layla resolveu desmontar e eu não consigo montar. E eu sei que ela gostou muito dessa banana. Vou jogar no golpe baixo. Essa splashball. Acho que você pode melhorar essa oferta. Mas... Uma slime. Gente, slime é o que eu mais sei fazer na minha vida. Eu também sei fazer slime. Mas... Esse dadinho. Tá, eu acho que você pode melhorar essa oferta. Tá. Melhore. Mais. Um fidget spinner. Olha. Um por quatro. Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito! Não, já ofertou. Tá ofertado. Muito obrigado. Um por quatro. Eu quero outras cores dessa bolinha aqui, ó. Se vocês souberem onde tem pra vender, eu quero outras cores. Acho que nem outras cores naquela loja que a gente põe. A gente podia fazer a comprinhas parte dois. Concordo! A mamãe paga tudo. E você também, Luca. E vocês pagam tudo pra mim. Que tal esse pop-it? Pra você me dar bastante coisa, mais um simple dimple. Isso é golpe baixo! É claro que é! Tá, então... Essa splash ball aqui, ó. De porquinho. Que é muito boa. Essa vai grudar na parede. Olha aqui. Nossa! Tá grudando horror, Luca. Não, é porque a Laila já brincou tanto que ela não tá mais grudando. Mas, ó. É, não. É, não. Vai o porquinho. O porquinho pelos dois. O porquinho pelo pop-it? Vai! Eu tenho aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Meu Deus, quantas splash balls? Cinco. Seis splash balls. Então, agora eu vou começar a ofertar splash ball. Essa verde aqui, ó. Tá muito bonita. Ah! É verde mar. É verde mar. Então, essa daqui, vai. Você não queria tanto splash ball? Não tem nada. Eu quero mais splash ball. Ainda mais aquela que eu adoro. E você sabe como é. Não. E aquele ursinho ali que nunca entra nas troquinhas? Olha, é mesmo. Ele tá escondido aqui atrás. Tem esse ursinho aqui, ó. Não, mas calma. Isso aqui, ó. Significativo também? Ah! Eu tava vendo, Lucas. Gente, isso aqui é muito bom, ó. Vai, Laila. Que tal você me ofertar? Tá. A mola maluca. Mas... Eu recuso! Mas é um simple dimple e um pop-it. Vocês também não trocariam... Trocariam. Vocês também não trocariam por isso, né, gente? Gente, eu tenho certeza que vocês trocariam. Olha aqui. Duas splash balls. Não. A Laila tá muito exigente. Não sou exigente. Só estou... Justiceira. Só estou querendo justiça. Tá bom. Então, já que a Laila quer muito splash ball, vou começar com essa daqui, ó. Sério, é a minha preferida. É a minha também. Então, eu ofereço... Calpe baixo. Um simple dimple. Hum... Olha, eu acho que você pode melhorar a sua oferta. Só mais um. Mais um legal, hein? É, eu acho... Eu acho esse muito legal. Mas eu vou botar a Ligas. Não, a Liga eu não aceito mais. Liga não é Fijetoy. É claro que é. Liga é Fijetoy caseiro. Não, olha aqui. É. Olha aqui, gente. É Fijetoy porque é satisfatório. Pode se considerar um brinquedo. Eu acho que é um Fijetoy. Ah, tudo bem. Eu não aceito, então eu quero mais. Olha, tem muitas coisas legais ali, ó. Aquela minha pona. Mas são tão... Estão tão legais que... Ah, tem que desapegar lá ainda. Que tal? Que tem uma pequena falha do sistema. Eu não gosto dessa mão aí, grudeza. Não. Essa mão. Não. Ou é mais, ou é nada. Algo legal. É só maçaria. É legal. Você não tem mais maçaria. Eu só vou aceitar porque são vários por um. E eu tô acabando com os meus Fijetoy. Aceito. A galera que ele sabe que tá acabando. E obrigada pela troca. Essa é tão boa. Ai, olha isso aqui. Olha, mas tem uma coisa que eu não gosto. É dessa mão aqui. Que eu vou colar ela na parede. Vocês vão ver que ela vai ficar ali até amanhã. Vamos ver se ela vai cair até o final desse vídeo. Sim. Vamos ver se ela vai cair. Tá bom. Eu oferto essa bolinha aqui. Ela não oferta essas coisas. Olha aqui. Para não perder os mais gigantes. Olha. Eu estou guardando meus melhores G2 para depois. Então eu vou te ofertar uma coisa que eu tenho muito legal. Olha, tem mais uma aqui. Uma splash ball. Uma splash ball. Ah, já sei. Esse spinner. Ele é muito bom. Sério. Já tem um meu colorido aí que brilha. Já tá aí contigo. Mas aí eu vou ficar sem essa bolinha. Ai, gente. Eu estou guardando isso aqui, ó. Para um grande momento. Isso aqui é a Laila que é muito. Eu estou guardando meu fidget toy para um outro grande momento que eu já estou palpitando ele. Ah, e esse cachorrinho aqui, ó. É muito fofo. Ele tem cérebro de massa. Eu acabei de dar esse cachorrinho para você. Ah, então aqui, ó. Ele e o fidget toy. Acho que super vale a troca, hein? É o fidget spin, né? É o fidget spin, né? É o spinner, gente. É o tanto fidget que, meu Deus. Que percurso aberta. Você quer que eu troque isso aqui por essa bolinha aqui? Eu acho que muitos querem essa bolinha na sua glasão de fidget toys, não é, galera? Concordo plenamente. Só que que graça teria eu trocar um fidget toy de fuma. Eu tinha que conseguir uma. Gente, vou para a minha última oferta agora. Que é tudo ou nada. Que, olha, eu estava pensando muito em colocar essa bola aqui. Mas eu ainda vou ficar com essa bola para mim, tá? Vai passar uns dias aqui em casa, tá, Laila? Já passou um dia na sua casa? Não, vai passar mais. Então eu vou deixar ela guardadinha aqui. E eu vou ofertar algo que você quer muito. Que é esse ursinho muito fofo, gente. E eu quero um super... Uma super oferta sua. Esse ursinho. Olha. A vida vai ser grande, mas... Seria quase a mesma coisa desse. Não precisa nem colocar isso aí porque eu não vou aceitar, não. O quê? Você tem certeza que eu não vou aceitar? Você já sabe o que eu vou pedir. E mais, né? Eu te dou esse aqui. Olha. É dinossauro com cabeça de isopor. Cabeça de massa. Cabeça de massa. Mais. Liguinhas! Mais. É a super oferta agora, Laila. É super oferta. Não pode colocar essas coisinhas. Pode colocar essas coisinhas. Esse aqui. Tá começando a melhorar. Mais. Um infinity cube. Olha, tá ficando interessante. Ai, mas não é. Pra mim não tá ficando... Você quer dar mais? Ofertou? Mais. Vou te dar essa bola aqui. Eu quero algo muito legal, Laila. Você tem vegetais muito legais. Vai, coloca aí. Mais. Eu vou jogar o melhor. Tcharam. Olha, eu acho que agora eu posso aceitar. Eu aceito a sua oferta. Olha esse urtinho. Ele tem um cabeção. Então, pra gente continuar esse super desafio, 20 mil likes nesse vídeo. E passem na playlist, que tá cheio de vídeo de feed e toys lá, de desafios. Comigo e com a Laila. Sim. Ok, Laila? Tá feliz hoje? Eu tô feliz. E esse negócio não se grudou. Não caiu. Não é o momento. Não. Ó. Então é isso, pessoal. Nós nos vemos nos próximos desafios. Um tão bem, gente. Tchau. 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 Tchau.